Oi pessoal, aqui é a Rei e hoje eu tô de volta pra conversar com vocês sobre uma das minhas mais recentes leituras que é o Admiráveis Homens Estranhos da Biba Gomes. A Biba é uma autora nacional que me convidou então pra ler e dizer pra vocês o que eu achei do livro dela. Ela não é uma autora iniciante, já tem outros livros publicados. Portanto, vou deixar tudo linkado aqui embaixo no box de informações pra vocês terem acesso às informações da autora, outros livros publicados, redes sociais, caso você tenha algum interesse, bem como o link pra compra, caso você tenha interesse também no livro dela depois que eu finalizar aqui essa resenha, né? Então vamos lá conversar sobre esse livro. O livro tem uma premissa bem simples e ele também é bastante curtinho. Ele é uma antologia com vários contos que vão focar em três mulheres, né, que são personagens principais, que são a Sofia, a Eva e a Vitória. Todas essas três mulheres são, de certa forma, bastante bem resolvidas e independentes em suas vidas, porém, em determinado momento da vida delas, elas vão ter contato, né, vão ter uma experiência ali com os admiráveis homens estranhos. A autora então vai partir dessa premissa pra fazer com o leitor viagem pra diversos lugares do mundo. Então a gente vai acompanhar essas personagens indo pra lugares como México, Paris, enfim, elas vão ter contato com diversas culturas e os homens estranhos, né, os admiráveis homens estranhos, desses contextos culturais e locais diferentes, né? Então junto com elas a gente vai ter também esse contato com outras culturas. Só que de tudo, o mais interessante é que essas mulheres, conforme elas vão tendo contato com esses homens estranhos, elas vão ao mesmo tempo descobrindo mais sobre elas mesmas. Porque sempre, no fim de todos os contos, a gente vai acompanhar essas personagens descobrindo um pouco mais sobre si mesmas, um pouco mais daquilo que elas gostam, daquilo que elas não imaginavam que poderiam gostar, enfim, né, com essas experiências, essas vivências novas, elas vão sendo, então, apresentadas a coisas diferentes, né, junto com esses homens estranhos e vão tendo contato, então, com essas experiências que elas não teriam sozinhas, assim, sabe? É bastante divertido porque toca também em pontos delicados, assim, que pra algumas pessoas pode ser um pouco, né, complicado de ser abordado, mas a autora faz tudo isso de uma forma bastante divertida. Eu senti mesmo como se eu estivesse lendo um livro, assim, de chiquilite ou assistindo esses típicos filmes de chiquilite também, sabe? Tipo o Beck Bloom. Essas histórias que vão tratar, então, de mulheres mais velhas que ainda têm coisas a aprender e que vão ter contato com essas novidades, com a comicidade. Então, elas vão ter toda essa história engraçada, divertida, que entretém quem tá lendo, né, e quem tá assistindo também quando se trata de um filme. A linguagem da autora, apesar de ser bastante formal em alguns momentos, em outros momentos ela pega bastante, assim, da atualidade. Eu percebi que as personagens falam como mulheres da atualidade mesmo, sabe? As amizades delas, assim, umas com as outras são bem, tipo, a amizade que você teria hoje em dia. Então, eu senti que a autora pisou bastante, assim, no mundo real no livro dela, apesar de a gente se deparar com situações bastante inesperadas ali, né? Com esses contos, então, a gente conhece um pouco mais de cada personagem e de quais são as aspirações dela. A gente tem ali a Sofia, que tem uma aspiração um pouco mais artística, né? Essa sensibilidade um pouco mais artística e, por causa dessa sensibilidade artística, ela vai, então, ter contato com culturas e homens estranhos de outras culturas. Eu achei muito interessante como a autora vai trazer essas culturas pro livro, sabe? Como algumas coisas, assim, que é mais de convívio mesmo entre as pessoas de uma sociedade de determinado lugar e a gente não tem muito contato com isso. Não sei, a impressão que eu tenho é que ela realmente conviveu com pessoas de determinados locais pra poder trazer isso pro livro dela e fazer com que a história fosse mais verossimilhante, sabe? Que você pudesse ler e imaginar que aquilo ali, de fato, pudesse acontecer na vida real. Depois da leitura de vários contos, assim, eu já tive reforçada na minha cabeça essa ideia de a gente nunca julgar algo sem antes ter feito, porque é algo que vai acontecer muito aqui no livro, sabe? De essas personagens terem contato com uma coisa completamente nova que talvez só delas terem um pensamento preconceituoso sobre aquilo que elas iriam fazer, elas não teriam feito. Ou seja, é aquela ideia de que a gente deveria ter as experiências sem nenhum preconceito, sabe? Nada, nenhuma ideia preconcebida. Porque ou a gente tem a experiência de uma forma já meio preconceituosa, ou a gente nem tenta fazer alguma coisa antes só porque a gente já tem esse preconceito. Lógico que em várias experiências aí da nossa vida a gente não se nega a fazer por preconceito, mas simplesmente por fugir da nossa zona de conforto. Fugir daquilo que a gente tem como, de certa forma, moral. Então, assim, a autora aborda bastante disso nos contos, sabe? De como a gente perde algumas experiências por alguns motivos, ou de como a gente, de certa forma, se conhece, sabe? Que certa coisa não vai funcionar pra gente. E tudo isso foi abordado de uma forma muito divertida. Eu achei um livro de contos bastante bem-humorados, com essa pitada aí de reflexão acerca de, né, experiências e vivências e coisas que a gente se propõe ou não a fazer. E acho que é um livro que pode entreter não somente mulheres, mas também homens. Então fica aqui a minha sugestão pra vocês de leitura. É um livro muito curtinho, são vários contos, mas, enfim, né, as histórias são bem curtinhas e o livro todo, no geral, é bastante curtinho também. Mas era essa, então, a sugestão de hoje pra vocês de leitura aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou da premissa do livro, se você ficou interessado, curioso. Como eu falei, aqui embaixo no bot de informações já vai ter todas as informações da autora e também do livro, caso você tenha tido interesse. Comenta aqui embaixo também se você ficou com vontade de fazer essa leitura. E lembrando, né, que tem sempre coisa nova saindo aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita pra já se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.